Cara, é impressionante, não é? Eu vou estar apagando minha lanterna aqui agora. Quem é que está aqui? Interaja aqui, espírito. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Opa! Nossa! Memória sobrenatural. Opa! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ele foi E aí E aí E a história E aí E aí seria uma onça, mas se foi uma onça que o atacou, ele não retornou para casa, e no dia seguinte, naquela madrugada, quando o seu corpo foi encontrado dentro do local, ele estava morto, mas não havia pedaços faltando, pedaços do seu corpo faltando, mas algo horrível tinha acontecido, porque o seu rosto estava desfigurado, e o peito totalmente aberto, e o seu coração tinha sido removido, pois as pessoas dizem, que aqui neste lugar, ainda é possível ver a luz do seu lampião, é um lugar obscuro, aonde eu estarei tentando entrar em comunicação, e tentando ver, se eu consigo, algo para vocês, pois o lugar é complexo, eu vou estar pegando a bateria reserva desta lanterna, porque eu não sei o que eu vou encontrar aí adentro, a Dark Side está bem longe, vocês vão estar escutando barulhos de caminhões trabalhando, aqui próximo, porque existe já agriculturas aqui, então agora estou retornando aqui para a Dark Side, que aliás ficou bem mais lá embaixo, ela está bem lá embaixo, certo? eu vou estar explorando este pedaço, e tentando entrar em comunicação com algo aqui, deste tipo, pois dizem, que por onde ele passa, e coloca sua mão, fica marcado, dá para ver, a sua luz, entre as árvores deste lugar, porque dizem, que a sua alma, o seu espírito, nunca saiu aqui deste local, eu espero conseguir algo para vocês, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural, estou pegando as, 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 as baterias pessoal, para, para garantir aí, e já continuo com vocês, o pessoal, passei aqui, certo? Seca, ao invés de estar pegando a estrada ali, estou do lado da Dark Side, e estou aqui, nessa parte aqui, de mato, vou estar começando aqui, a filmagem aqui neste local, certo? para, para tentar uma comunicação aqui, e seja o que tiver que ser, espero conseguir algo aqui para vocês, eu peço licença aqui do local, rapaz, isso é mato, hum, 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 com um toco assim, não gosto nada, vou ser sincero para vocês, esses toco aí, Cascavel, adora, dormir dentro desses pau aí, não gosto, não sei se houver a cerca aqui, subo, eu subo reto aqui, porque aqui tem umas rancheiras, árvore, hum, 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 bom, é por esse horário aqui, por volta da meia noite, que tudo aconteceu, e eu espero conseguir algo aqui, hum, hum, parece que eu estou vendo algo lá ao fundo, tem um brilho lá, cara, será que eu estou vendo alguma coisa lá, um pouco estranho aquilo, rapaz, é difícil andar rápido aqui, pessoal, não vai achar que eu vou saindo correndo atrás das primeiras coisas que eu vi aqui não, hein, porque aqui não é legal sair correndo aqui não, hum, você está doido, hum, eu estou em direção aos tocos, é que eu vi algo estranho lá, eu vi, minha sorte que esse mato está um pouco tombado, hum, 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 olha lá, parece que eu estou vendo algo para lá, hum, hum, rapaz, que estranho, sumiu, desapareceu, que negócio obscuro da bexiga, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para frente, eu tenho que ganhar o chão, estou me arrepiando, hein, vou ser sincero para vocês aqui, cara, estou me arrepiando, porque parece que eu vi algo ali, cara, a câmera é difícil, cara, lugar aberto assim, pessoal, requer de muita luz, vai ser difícil eu conseguir pegar algo aqui para vocês, se estiver muito distante, hum, hum, onde que eu estou me metendo, o que que é isso, olha o jeito dessa madeira, olha aqui, será que algo passou aqui estilo, poderia ter sido, rapaz, mas o que, hum, hum, parece que eu estou vendo algo lá ao fundo, tem um brilho lá, cara, será que eu estou vendo alguma coisa lá? hum, o que estranho aquilo, oxi, rapaz, é difícil andar rápido aqui, pessoal, não vai achar que eu vou saindo correndo atrás das primeiras coisas que eu vi aqui não, hein, porque aqui não é legal sair correndo aqui não, hum, você está doido? hum, olha, estou em direção aos tocos, é que eu vi algo estranho lá, eu vi, hum, 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 tem sorte que esse mato está um pouco tombado, hum, 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 olha lá, parece que eu estou vendo algo para lá, rapaz, hum, Que estranho Sumiu Desapareceu Que negócio obscuro da bexiga Ao mesmo tempo que eu tenho que olhar pra frente Eu tenho que enganhar o chão Estou me arrepiando Vou ser sincero pra vocês aqui Estou me arrepiando Parece que eu vi algo ali A câmera é difícil Lugar aberto Requer de muita luz Vai ser difícil eu conseguir pegar algo aqui pra vocês Se estiver muito distante Onde que eu estou me metendo? Que que é isso? Olha o jeito dessa madeira Olha aqui Será que algo passou aqui Estilo Poderia ter sido Rapaz Mais o que? Cara do céu Que calafrio estranho aqui agora A dark side já desapareceu Opa, parece que eu estou vendo algo pra lá Parece que eu estou vendo Opa, parece que eu estou vendo Opa, sumiu Opa, sumiu Cara do céu Eu vi algo ali pessoal É sério cara Eu vi algo pra cá Opa, olha lá Opa, olha lá Olha lá o brilho Olha o brilho Olha o brilho cara Minha nossa Quem é que você está aí? Cara, olha Eu estou arrepiando inteiro Eu estou inteiro arrepiado Como é que eu estou vendo? Como é que eu estou vendo? Minha nossa Minha nossa Quem é que está aí? Cara do céu Sumiu Opa, escuta Quem é que está aqui próximo a mim? É vós que andas por essas terras? Quem é que está aqui? Opa, 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 opa Parece que eu vi algo lá pra cima Parece que eu vi algo lá pra cima Parece que eu vi algo lá pra cima, cara O que é aquilo? Ai, minha nossa Eis o saber Que aquele que ainda não cumprindo Conte o número da besta Pois é ele o número de um homem E seu número É 666 Livro das revelações Capítulo 13 Versículo 18 Que que é isso? Olha isso, pessoal Minha nossa Cara do céu, velho Que que é isso, mano? Eu estou inteiro arrepiado, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, eu estou inteiro arrepiado Tem uns arame aqui, ó Rui de passar, cara Mas eu vou passar aqui por baixo Rapaz do céu Calma aí, pessoal Eu vou me enroscar inteiro aqui, cara Mas eu vou passar Deixa eu ver aqui Rapaz do céu Rapaz, que que é isso Minha nossa Rapaz do céu Ai, olha isso Que que é isso, mano? Cê é louco Que raio de lugar que é esse? Minha nossa Ah, cara Eu estou inteiro arrepiado, mano E olha isso Tem uma corrente aqui, velho Dá uma olhada nisso Ah, cê é louco, mano Rapaz E o lugar é antigo aqui Opa Rapaz Eu peço licença aqui do local Cara, que cheiro forte, cara Opa 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 Que isso Opa Que que isso Que que é 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 isso Opa Cara do céu, velho Que lugar, mano Me arrependeram aqui, velho Cês tem noção disso E olha essa calça A nossa pendurada. Minha nossa. Minha cabeça tá doendo aqui. Cê tá louco, mano. Quem é que vive aqui neste lugar? Quem está revivendo? Nossa. Cara do céu. O que que é isso, cara? Olha isso. Olha isso. Ah. 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 É impressionante, não é? Ah. Eu vou estar apagando minha lanterna aqui agora. Quem é que está aqui? Interaja aqui. Interaja aqui, espírito. Eu sei que vós está me ouvindo. Ah. 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 É impressionante, não é? Ah. Eu vou estar apagando minha lanterna aqui agora. Ah. 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 Opa! Cara, meu estômago tá doendo! Nossa, que dor aqui forte, pessoal! Cara, que dor forte aqui, cara! Cara, eu tô saindo daqui, pessoal! Eu tô saindo daqui, cara! Ah! 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 Cê louco, eu peço que não me acompanhe! Ah! 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 Cara, o Dark Side tá muito longe daqui! Eu tô finalizando o vídeo! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! Ah! 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 Amém. Olha o fumaceiro que está aqui no lugar, pessoal. É mole, cara? O lugar é obscuro ou não é? Dá uma olhada na luz da lanterna. Olha isso, olha isso. É obscuro aqui o lugar ou não é? Sejam bem-findos. Olha o lampião da meia-noite. Cê tá doido, velho. Olha a fumaceira aqui. Como pode isso? O lugar todo isso, fumaçado desse jeito. Olha o buraco. Toma cuidado. Caralho. Desculpa aí o palavrão, pessoal. Não é fácil andar aqui assim, não, cara. Ali é a dark side. Tô vendo a dark side, cara. Olha isso, mano. Tadinha, fica sozinha lá, mano. Olha a dark side, ó. Caramba. Bicho, eu falo, bicho. Vocês acham que é fácil, né? Pelo menos ter garantido os likes de vocês aí. Cheguei. A dark side tá ali, ó. É isso. Mais um lugar gravado. Mais um lugar comprido. Cara, isso vai enroscando em tudo, bicho. Tá feito. Dark side. É isso. Cê tá louco, mano. Tá feito. Música 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 Música